O Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou estar passando pra vocês o guia mensal de onde gastar as suas fichas durante o mês de maio no Marvel Snap As fichas são o recurso mais difícil de obter no jogo, mais raro E é claro que você tem que tomar uma decisão baseado num guia, numa orientação Eu sempre recomendo a galera, assiste um vídeo, pergunta pra alguém, manda nos comentários se você tem dúvida Mas nesse vídeo eu vou estar te ajudando a tomar essa decisão de quais cartas investir as suas fichas Da Paul 4 e da Paul 5 E é claro também, vou estar oferecendo algumas sugestões de cartas que você deveria priorizar Pra resgatar gratuitamente na Paul 3 de forma mensal no jogo Snappa o like e se inscreve no canal pra você receber esses outros conteúdos do Marvel Snap E vem comigo pra começar esse vídeo E se você quiser comprar ouro ou paste a temporada do Marvel Snap O lugar que você procura é o reidoscoins.com.br Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo Eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap Que não seja por lá, fica a dica Bom gente, vamos começar então falando aí das novas cartas dessa temporada São todas da Paul 5 como a gente já tá acostumado nos últimos tempos, né? Tá sendo meio duro Mas nós temos aí chegando 4 cartas no mês Que são o Nocturne, a Sage, a Namora e o Sasquatch Eu tô um pouco mais empolgado pra duas delas que eu vou estar revelando aí no final do vídeo Mas vamos começar falando então agora da Paul 3 Quais são as cartas que você deve priorizar pra resgatar de forma gratuita Você não precisa pagar por essas cartas Eu não recomendo que você gaste mil fichas de forma aleatória pra pegar uma delas, beleza? Mas as cartas que são aí escolha garantida Aquelas cartas que você pode pegar de olhos fechados que sempre vão ser incríveis Nós temos aí Death, que é obrigatório nos decks de destruição Drácula, que também é obrigatório para decks de descarte Junto com Hela Eles não rodam necessariamente no mesmo deck Mas são ótimos pra rodar em qualquer deck de descarte Nós temos aí também Sera, que é uma ótima carta muito forte pra você lidar com os descontos de cartas Nós temos aí também Surfista, que muitas vezes joga em conjunto com a Sera também é uma carta muito forte Temos aí a Shuri sim, porque tem aquele bônus poderoso de você pegar uma carta e acabar dobrando ali o poder que você joga em cima dela, muito bom Temos aí também Deadpool, obrigatório para os decks de destruição Temos Doom e Magneto também Duas cartas simplesmente bem genéricas e fortes que você pode incluir como finalizador em qualquer deck do jogo Temos aí também Venom, mais uma vez super importante para decks de destruição Eu sei, eu sou meio importante no jogo E é claro, nós temos aí também por fim a Shihulk Shihulk é uma carta bem versátil Não está tão bem colocada no meta Mas é uma carta bem legal e que vira e mexe acaba vendo o jogo Além disso, é uma ótima carta para você incluir nos decks de auto-evolucionário Se você tiver mais pra frente Essa é uma carta bem importante Ela é uma das chatas das vezes de conseguir, certo? Seguindo adiante, nós temos então as cartas que valem a pena da Paul III Cartas que já são um pouco mais situacionais Se a sua carta ainda não aparecer por aqui Existem grandes chances de ela realmente não valer a pena pegar Por ela ser as vezes muito específica Mas se só falta ela realmente para você acabar completando o seu deck Aí de fato, manda um dos comentários que a gente tenta ajudar Talvez valha a pena Mas as cartas que valem a pena aqui são Shadow King Uma carta bem interessante para você tirar os buffs daquelas cartas muito poderosas Brood, que é uma carta importante para deck de Surfista e Cérebro E muitas vezes a Patriota também Nós temos, claro, o próprio Cérebro Negativo e Patriota Que são cartas que criam os seus próprios decks Então para você jogar com esses decks aí Você vai ter que ter essas cartas Nenhuma delas é tão importante o essencial para o Meta Mas sempre dá para jogar, dá para pegar infinito Dá para brincar também Beast Cam é uma carta essencial para os decks de Bounce Que são focados em voltar as cartas aí para a mão Magic para você criar aquele sétimo turno Boing decks de 1000 Nessa temporada agora que passou do Barão Zemo E também, às vezes, tem alguns decks como Negativo e tal Da vida que eu gosto muito de Magic Temos aí também a Mystica Ótima para copiar efeitos constantes Queen Jet exclusivamente Se você tiver Loki e quiser jogar com ele Tá? Senão não precisa Wong também é sempre muito bom Muito forte O Wong, quanto menor for o seu nível de coleção Mais o Wong acaba sendo forte Com alguns combos simples De White Tiger e Odin Iron Heart, por exemplo, também Temos aí o Zola Que é uma carta legal Para alguns combos específicos Normalmente focado com destruição também E por fim O Hood, né? O nosso querido Capuz Que dá o demônio na sua mão E essa carta acaba sendo bem importante Para a meta de Junk atual, né? Focada em entregar o lixo para o seu adversário E também uma carta bacana para decks de Bounce Porque você volta e fica só com o demônio Que você joga depois, certo? Dito isso, como eu falei Essas são as cartas mais importantes Que você deveria priorizar na Pool 3 Nessa temporada Agora vamos passar para as cartas de Pool 4 Essas cartas custam 3 mil fichas E aparecem no ciclo de semana Então sempre tem que tomar um pouco de cuidado Para ver se essas cartas Vão estar nas caixas ou não Porque se elas estiverem em caixas Você quer priorizar caixa em vez de ficha, certo? Mas nós temos aí também De compra garantida da Pool 4 No Kit Pride Snow Guard Havona Mobius E Modoc Essas cartas Elas são muito importantes O Lua é a melhor carta que existe no jogo Para decks de destruição O maior finalizador que tem Kit Pride Roda em vários decks Pode entrar em Lock Pode entrar em Bounce Pode entrar com Shuri Pode entrar com tudo que você quiser Uma excelente opção de carta Snow Guard Mais uma vez Exclusivamente para Lock Nós temos aí também A Havona Que muitas vezes roda com negativo Ou alguns decks Que tentam ali Colocar os Goblins Por exemplo É uma carta bem interessante Também no meta Mobs um ótimo counter Para decks cheios de descontos Que às vezes tentam rodar séria E outras cartas também Muito forte Ótimo contra Lock também E por fim Modoc Porque a maioria dos decks de descarte Não consegue rodar sem ele É um ótimo par aí com Drácula Mas se você estiver jogando com Hela Não precisa de Modoc Beleza? A não ser que você esteja jogando Com aquela versão de Tribunal Dito isso Vamos para as cartas Que valem a pena Então As cartas que valem a pena Suas fichas Mas não são a prioridade As prioridades são aquelas de antes São justamente O Legião Que é uma carta Off meta Mas que sempre surpreende Consegue ser um Filler ali no deck Que você quiser Mas ele ganha muitos cubos Porque ninguém espera ele É um efeito muito sólido Lady Deathstrike Que depois do seu rework Acabou ficando muito sólida Principalmente contra essa meta de Junk Para destruir os lixos Porco-Aranha Que é uma carta Que sempre incomodou o adversário Força Fênix Que tem o seu próprio deck De Força Fênix Com destruição Com movimento Uma carta muito bacana Hoje em dia Não deve ser levada Levianamente Temos ali o Ninrod Também que tem o seu combo Com Shuri Venom E algumas outras cartas Então você destrói o Ninrod Pode ser combado junto Da Força Fênix No mesmo deck Inclusive E por fim Temos aí também O Hitmonkey Uma carta que É um finalizador Naqueles decks Às vezes com martelo Ou até mesmo Tem aí o seu próprio deck Com bounce Muitas vezes Que você joga um monte de carta Ali no final Hitmonkey É sempre uma carta Bem interessante também Por 3 mil fichas Ele faz a diferença Agora cartas que Não vale a pena Você pegar Essas cartas Definitivamente Fujam Porque elas Não valem a pena Ou são genéricas Facilmente substituídas E não valem a pena O seu recurso Certo? Nós temos aí Deiken Mirage Havok Silver Samurai Ghost Spider Man Thing Echo Dark Hulk Mike Pato Martyr E o recém falecido Zabu Que acabou realmente Não vingando no meta Depois aí do seu Rework Barra Nerf Foi completamente obliterado Zabu Que descansa em paz Zabu e Dark Hulk Já foram duas das melhores Cartas do jogo E hoje infelizmente Praticamente não vem jogo Mas seguindo adiante Nós vamos falar agora Das cartas de Pool 5 E essas cartas Custam aí 6 mil fichas Então definitivamente São cartas De alto impacto E que você tem que pensar Com muita sabedoria Na hora de gastar Toma muito cuidado Pelo amor de Deus Para não investir em fichas Quando um patch Ou um water Está chegando Porque balanceamentos Mudam o jogo Certo Mas nós temos aí Então a compra garantida Da Pool 5 De Jeff Que é uma carta A carta mais geral Do jogo possível Pode incluir Jeff Em qualquer deck Do jogo Que vai ser uma ótima escolha Jeff é um excelente Investimento Temos aí também Hope Summers Uma carta muito forte O passo de março Uma carta muito poderosa Continua super popular E boa X23 Obrigatória Para decks de destruição Ela é o que mantém O deck realmente vivo E brilhando Com a energia extra Para o Deadpool Não pesar na sua curva Para você jogar as cartas Todas ali tranquilo A Nihilus Que é uma carta muito forte Também para meta de Junk Com o Sentry Inclusive Se você voltar lá Tipo Acaba colocando o Sentry Também de repente Como uma carta Que talvez valha a pena Porque se você quiser Jogar de Junk Obviamente você precisa dele Daí nós temos então O deck de Junk Que como eu falei Está excelente Do meta A Nihilus É absurdo Redhulk Que é um excelente Finalizador Melhor custo 6 Do jogo Nesse momento Mas fica aí o alerta Que eu acho que o Redhulk Vai acabar tomando Um outro nerf Porque eles pegaram Muito leve nele Então já estou avisando Loki também É um dos melhores decks Tendo Loki Uma das cartas Mais free to play Apesar de tóxicas Que nós temos No jogo todo Porque se você tem Loki Você pega todas as cartas Do adversário Descontadas E é um absurdo Você joga com o deck dele Só que muito melhor Então é uma carta Muito poderosa Muito forte Muito técnica Também Niko Minoru Também excelente Carta Roda em vários decks Muito poderosa 7 efeitos Numa carta só Muito boa Mockingbird Também muito forte Ótimo Uma pré-dex Com o Thanos Com o Patriota Com o Sabizu Uma carta muito sólida Que faz a diferença Uma Mockingbird Entrando ali Acaba com o jogo Temos aí também Cannonball Que é uma carta Que cresceu muito Nos últimos tempos Com o Xavier Com o Junk No meta Cannonball Está uma excelente carta Pouco importa Se o adversário Vai descer um Redhulk De 20, 30 de poder Se você tem o Cannonball Você consegue Destruir esse Redhulk Ou jogar ele Para uma lane Que não importa Ótimo para combar Com o Xavier Por exemplo Então Cannonball Cresceu muito Uma das melhores cartas Do jogo nesse momento Temos aí também Black Knight Que é sempre um efeito Muito sólido Muito poderoso A espada dele Não pode ser reduzida De poder Não pode ser destruída Muito forte Namora E o Sasquatch Certo? Porque essas duas cartas Estão chegando agora Nessa nova temporada E na minha opinião Essas duas cartas Vão ser incríveis Eu particularmente Estou apostando Muito alto Na Namora Eu acho que ela vai ser Uma carta muito top Pelo menos na minha cabeça Eu acho que ela tem Vários combos muito bons Vou entrar mais em detalhes Quando eu fizer o vídeo Especificamente falando Sobre as semanas Em destaque Dessa nova temporada Que estão chegando Certo? Então fique com calma Mas tem muitos combos Muito fortes Que você pode fazer Você não precisa Ficar com a carta Sozinha lá para sempre Você pode jogar no Visão No Jeff E mover E deslocar o poder Então pense um pouquinho Sobre a Namora Que eu acho que ela é incrível E o Sasquatch Toda carta que chega Custa zero Também sempre muito forte Então eu acho que ele tem Um potencial bem legal Aí também Mas dito isso Vamos passar para as cartas Que valem a pena Mas não são prioridade Obrigatórias Para serem jogadas E talvez valham 6 mil fichas Mas é algo um pouco Mais opcional Temos aí então A White Widow Uma das cartas Mais recentes Do jogo Ótima para Tudo que é deck Basicamente Ela realmente Faz a diferença Quando jogada No turno 2 Limita bastante Espaço de jogo Do seu adversário É muito forte Com o Obsidiano Normalmente para decks De Zoo Ou Thanos Tanto foi um pouco Nerfado Então o cu cai Um pouco aí De desempenho Mas ao mesmo tempo Ainda é um cu muito forte E entrei em vários lugares Então ainda vale a pena Miss Marvel Também que já foi Uma compra extremamente Obrigatória Hoje em dia Ainda muito boa Ainda muito forte Pode ver muito jogo Com a Namora Não fiquem desatentos Com isso Imagina um turno 4 Ali Miss Marvel Turno 5 Namora Turno 6 Doom É meu amigo O pau vai quebrar Mas então Nós temos a Miss Marvel Ótima carta Nebula também muito bom O drop 1 muito sólido Elsa que se redimiu Depois aí do seu Buff barra rework Voltando até o efeito global Muito boa Com o Lock Decks de Bounce Muito poderosa Pixie Que vale a pena de fato Mas só pela diversão Tá gente Pixie é uma carta bem casual É mais pra brincar Se você não tiver Você não vai fazer Nenhuma loucura no jogo Mas ao mesmo tempo Ela é uma carta bem bacana Temos aí Corvus Glaive Exclusivamente Se você quiser jogar Com deck de Hela Se não, não presta Temos aí também O Alto Evolucionário Que é uma ótima carta Para os Free to Play E vira e mexe Acaba vendo o jogo também Jogando com algum deck De Shinalta Tem o Infinalta Tem Hulk Evolucionário Cyclops Aquelas cartas todas Caiera Que é uma carta Mais deslocada Do meta hoje Mas ainda na minha opinião É um efeito muito forte Se quiser fazer um complete Para um deck de Thanos Ou achar que ela é interessante Ela é uma ótima carta Temos aí Temos aí também O Beta Bill Que voltou com força No meta Junto com o Thor E a Thor Carta muito boa Bem sólida Tribunal Vivo Que faz o seu próprio deck Com Hela Com Tribunal Com Negativo Então assim Tem várias opções De deck Tribunal É uma carta bem legal Temos aí também Iron Led Que já foi uma das melhores Cartas do jogo todo Mas hoje em dia Não está entrando Nos melhores decks Apesar de que eu ainda Levo muita fé no Iron Led É uma carta muito poderosa E que apenas está esperando Algum ou outro deckzinho Do meta Inclusive Ó Excelente com Amis Marvel Com a Namora E com o Doom Que eu estou chamando aí Que acho que vai ser meta No futuro em breve Ótima carta Para você pegar também Temos Blob Exclusivamente Para decks de Thanos O próprio Thanos também Né Que é uma carta Muito divertida Hoje em dia Ainda É viável Mas a gente não fala Sobre o Thanos Para ele parar de tomar nerf Thanos que já está Com seu rework Marcado aí Para o futuro É inevitável De fato Já 100% Então é questão de tempo Apenas até isso acontecer Né E temos aí também A Sage Que é a carta nova Dessa temporada Né 3-0 Vai ter esse efeito Bem interessante então De justamente Ganhar poder De acordo Ela vai ganhar mais 2 de poder Para cada poder Diferente que tiver Naquele lugar Que ela foi jogada Conta o lado do adversário Conta o seu também Mas a Sage É um pouquinho esquisita Na minha opinião Tem que ver exatamente Onde que ela vai entrar Se vai ser um Sérgio Surfista Ou se vai ser em outros decks Mas ela é uma carta Bem interessante Certo? Então talvez Vale a pena Mas ainda é uma incógnita Aí na minha opinião Depois temos as cartas Que não vale a pena Em hipótese alguma Compra essas cartas Com 6 mil fichas Não faça isso consigo mesmo Você vai se arrepender E essas cartas A gente vai passar Mais direta Que eu só vou falar Sobre elas Porque elas realmente Estão muito mal no meta Ou de novo São muito facilmente Substituitas Ou não tem um efeito Que diferencie elas O suficiente Para investir essas fichas Eu só pegaria isso Se você Já tem tudo do jogo E já está Com uma reserva Muito boa Para o futuro também Porque não é porque Você tem tudo bom hoje Que tem que começar A pegar uma coisa ruim Guarda para o futuro Porque sempre tem Cartas novas Chegando a interessantes Então nós temos aí Nessa categoria A Valentina Sebastian Shaw Próxima Midnight Werewolf by Night Galactus Gladiador Silk Selene Super Giant Black Swan Baron Zemo Que é a carta do passo Aí desse mês USA Agent War Machine Skar Jean Grey Hercules Grandmaster Alive Onde é que foi parar O grande Alive Depois do seu nerf Kang E a nova carta aí Nocturne Na minha opinião Eu acho que essa Nocturne aí Que é a filha do noturno Com a feiticeira Escarlate Eu acho um bagulho Doido desses Não vai ser meta Eu acho que ela Não vai ver jogo Acho que ela vai ser A carta mais fraca Da temporada Mas vamos ver Se eu queimo A minha língua Ou não A gente sabe que tudo Pode mudar Então um grande Asterisco nessa carta Porque essas novas É mais uma previsão Do que eu acho Que vai acontecer com meta Depois vocês podem Voltar aqui E ver se eu acertei Ou se eu errei Beleza? Mas é isso pessoal Espero ter ajudado vocês A tomar as melhores decisões Com os seus recursos Que são as fichas Do Marvel Snap Se esse vídeo te ajudou Não esquece de mandar O seu like Se inscrever no canal Que ajuda demais Muito obrigado Por terem assistido E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo Tchau